Family House Decor, loja da família, vamos deixar essa casa maravilhosa nesse final de ano. Inclusive, procura um sofá de living, sou apaixonado. Olha esse aqui, bem vintage, bacana, né? 18 parcelas de R$159,00 com almofada solta, um belo de um sofá que deixa a casa muito elegante. Vamos já fazer aí, combinar, conversar com essa mesa, que é a Mesa Vitória, com 4 cadeiras Dubai. Olha que conjunto maravilhoso, por apenas 18 parcelas de R$169,00, R$18,00 de R$169,00, já com as 4 cadeiras. Essa cadeira Dubai é incrível. E vamos falar agora do sofá, vamos fazer o kit completo. Sofá, delta, ele é retrátil, reclinável, tem porta-copo, facilidade e conforto no dia a dia. Apenas 18 parcelas de R$149,00. Aqui é a pronta entrega, tem que aproveitar e deixar a casa linda para o final de ano. Family House Decor, são várias lojas. Tem Osasco, Guarulhos, Interaricanduva, Marginal Tietê e chegando em Santana. Atenção, foi o Family House Decor.com.br. Venha fazer o melhor negócio e deixar a sua casa linda.